E galera, eu preservo, reserva! Aqui é para os que amam os bigodeiros. Acho que está outro rapaz ali respondendo ali. Mas vamos já lá. Vamos lá. Eu estou querendo fazer um ninho aí no meio da minha cabeça, companheiro. Acho que perdeu a vergonha, viu? Cuida na fuga. Tchau, tchau. Tchau, tchau.